Oi Mari, tá aqui de novo. Gente, olha aqui, não sei o que aconteceu, mas pelo menos a gente ganhou uns minutinhos, porque agora a gente vai começar a contar uma hora a partir de agora, né? Mari, sabe o que eu queria falar? Já que o foco é... Eu queria contar um pouquinho também da minha carreira, porque já que você é a mestre da carreira, você vai analisar e aí a gente entra nessa história das dicas, né? De como o nutrição nisso materno-infantil pode ser a referência na cidade dele. Quando eu comecei a nutrição, na verdade, foi minha segunda graduação. Eu já era enfermeira, especialista em neonatologia, trabalhava há muitos anos em UTIs neonatais e pediátricas. E aí, assim, a maioria das pessoas que me seguem sabe que eu tive uma filha mal formada e foi por causa dessa filha, eu falo mal formada entre aspas, por causa dessa filha que eu fiz nutrição. Como eu já tinha uma faculdade, eu já tinha pós-graduação, eu era super bem-sucedida na enfermagem, muito feliz com a enfermagem pediátrica. Ao contrário de você, eu trabalhava muito com essa parte do paciente terminal. Então, as crianças que faleciam, eu sempre estava junto com as mães, enfim. E era uma coisa que eu amava fazer. E aí, chegou a minha vez, eu me tornei mãe de UTI. E o meu marido é médico, ele é da área da nutriologia também, é ortomolecular, é pediatra, não atua mais como pediatra, mas a primeira formação dele foi em pediatria. Então, a gente tinha muita conexão nessa questão do trabalho. E a gente teve uma filha com problemas de saúde e que a maior repercussão era nutricional. Então, eu fiz a faculdade de nutrição. Na verdade, eu comecei a faculdade de curiosidade, porque o meu marido falava para mim assim, como ele é nutrólogo e ele sempre valorizou e valoriza demais a nutrição, ele falava para mim, nutrição é a profissão do futuro. Faz nutrição. Mas eu tinha um bebê, eu tinha acabado de casar, um ano depois ganhei o Miguel, eu tinha acabado de ter um bebê. E como eu eliminei muitas matérias, porque eu já era enfermeira e estava ainda dentro dos 10 anos, enfim, eliminei mais de 20 matérias, eu falei, eu vou começar a fazer nutrição, de tanto que ele insistiu comigo. Ele falava, nossa, é a profissão do futuro, nem que seja para você se alimentar melhor, porque eu me alimentava super mal, enfermagem. O pessoal da enfermagem, se tiver alguém me assistindo, sabe que a gente come muito mal, não tem essa visão, tem muito pouca qualidade de vida, inclusive no trabalho, e acaba descontando muito na comida, isso é uma realidade. E eu fazia parte disso e ele falou. E por insistência dele eu entrei. Só que logo que eu entrei, o Miguel tinha 6 meses, eu descobri que estava grávida da Marina, já tomei um susto porque eu tinha um bebê de 6 meses, mas eu queria os dois pertinho, mas não imaginei que fosse engravidar tão rápido. E quando eu estava grávida dela de 7 semanas, eu descobri que ela era muito mal formada, que possivelmente eu ia perder esse bebê. E aí é toda uma história que envolveu isso. Só que eu comecei fazendo uma matéria que era química do alimento, e adorava aquela matéria, e alguma coisa me dizia assim para terminar. Então mesmo com aquele sofrimento todo, eu terminei esse primeiro período e comecei o segundo período. E aí a Marina nasceu, eu acho que eu já estava indo do segundo para o terceiro, só que ela foi muito grave durante muito tempo, muitas internações, enfim. E aí eu tranquei a faculdade. Só que depois a gente percebeu que a maior dificuldade da Marina era de nutrir. Então a gente percebia que ela tinha uma síndrome desabsortiva, alguma coisa, e ninguém conseguia descobrir. E eu comecei a estudar muito junto com o meu marido, porque a gente pensava assim, poxa, talvez a gente encontre uma solução. E quando a gente se torna mãe, pai de UTI, você entende que não basta ser um protocolo, isso é um aprendizado que eu tenho para a vida, porque em hospital e UTIs a gente tem muitos protocolos, mas nenhum protocolo dava certo com a Marina. E a gente queria estudar alguma coisa que estivesse além dos protocolos. E aí eu destranquei a faculdade e voltei a estudar. Então eu estudei assim, Mari, eu estudei... A Marina era muito grave, ela tinha sonda de gastrostomia, ela fez uma recusa alimentar que perdurou o tempo que ela viveu. Ela viveu um ano, três meses e quinze dias. Então a minha luta foi muito grande, mas eu estudei o tempo todo. Então a Marina estava internada na UTI, e eu ficava na UTI estudando para fazer uma prova. Eu me lembro que eu corria dieta na sonda com gastrostomia dela na madrugada, porque era eu mesma que cuidava dela, dia e noite. Então enquanto a dieta corria na sonda e eu estava do lado vendo se ela ia passar mal ou não, da madrugada, eu ficava no cantinho do quarto com a bajuzinha estudando, porque eu tinha o interesse pessoal de ajudar a minha filha. Então na verdade eu fiz toda a faculdade, metade da faculdade, um pouco mais, só pensando na Marina. Quando ela faleceu, que eu pensei que a minha vida tivesse acabado, porque a sua alegria de viver você perde naquele momento, eu me lembro que eu fiquei na cama e falei para o meu marido, eu não sei o que vai ser da minha vida agora, eu já tinha perdido meus empregos como enfermeira, porque eu cuidava dela e eu precisava cuidar dela. E aí o meu marido falou, olha, você vai ser, pensa quantas Andreias e quantas Marinas estão por aí. Você buscou uma profissional, e hoje você vai poder ser para outras mães a profissional que você buscou e não encontrou. Então, talvez você, a gente passou tudo isso para que você ajudasse outras mães, outras Andreias, outras Marinas. E ela faleceu 23 de julho, as aulas começavam na outra semana, e eu, e eu já tinha perdido tudo, mas eu tinha um filho de dois anos e meio, tinha um marido, eu não tinha alegria em levantar e fazer nada, mas eu pensei, ou eu tenho dois caminhos, ou eu vou me entregar à depressão, ou eu vou arregaçar as mangas, vou tentar achar uma nova alegria, motivada no meu filho, no meu marido, enfim. E aí eu arregacei as mangas e voltei para a faculdade. Na outra semana eu ia chorando, eu voltava chorando, e isso eu estava indo para o quinto período, concluí a faculdade. Mas o que eu queria dizer sobre carreira em relação a isso, é que eu me lembro que nessa época não tinha rede social, enfim, ela faleceu em 2010, e eu me lembro que eu perguntava aos professores, assim, porque eu pensei, bom, agora só me resta uma coisa, eu tenho que ser nutricionista infantil, porque se for para ser qualquer outra coisa, eu volto a ser enfermeira neonatal, porque eu era muito feliz como enfermeira neonatal. Então eu falei, bom, ou eu vou ser nutricionista de criança, ou eu tenho que voltar para a enfermagem. E aí eu comecei a pesquisar, vocês dizem, ah, existe alguém que faz? E eu me lembro muito que as pessoas falavam, os professores falavam muito para mim assim, olha, se você abrir um consultório, colocar uma placa lá, que é nutrição materno infantil e não atender outros públicos, você vai morrer de fome, porque isso não dá dinheiro, as pessoas não dão valor. A real, pelo menos isso foi a minha realidade aqui em Vitória, tá, Mari? Claro que eu acredito que já em São Paulo, enfim, pessoas já atendessem e tal, mas não era muito, né, e não era exposto isso. E eu falei, gente, que povo sem visão. Porque eu já tinha começado a estudar epigenética e tinha entendido que é muito mais fácil, eu vi as pessoas nos congressos lá falando de, não só de envelhecimento, mas de estética, de uma série de coisas, obesidade, e eu pensava, gente, se a gente não plantar para essas crianças, vão chegar lá na frente, vai estar tudo muito pior. E aí eu falei, bom, eu não sei se existe essa nutricionista, acredito que sim, que já existe em outros lugares, mas deve ser muito pouco, não é uma coisa consagrada, nutrição materno infantil. Eu lembro que na faculdade que eu estudava, a matéria que mais reprovava era nutrição materno infantil, era muito cálculo, muita tabela, muita curva e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu vou ser essa nutricionista, eu não tenho outra opção, eu quero ser isso. E aí eu me apaixonei pela nutrição materno infantil, abri o meu consultório contra todo mundo, porque eu me lembro que todo mundo falava que eu estava investindo à toa, eu fiz igual um quartinho de bebê, dentro daquilo que eu queria, e meu marido falava assim, nossa, eu tenho certeza que você precisa investir tanto nesse consultório, e eu não tinha dinheiro para nada, porque, imagina, eu já tinha perdido meu emprego quando a Marina estava viva, então o resto do dinheiro que eu tinha, eu já tinha gastado. Então, assim, mas eu investi tudo o que eu tinha, e aí a gente vai chegar na história da carreira, porque eu investi tudo naquele sonho, eu contrariando todo mundo, eu fiz esse quartinho de bebê num consultório, porque eu achava que, meu marido falava assim, mas o que importa é o seu conteúdo, eu realmente acho que o que importa é o meu conteúdo, mas essa ideia, esse clima de especialidade, que todo mundo disse para mim, que ia me levar à falência, foi exatamente o que fez que as pessoas me procurassem, porque a mãe falava assim, eu quero naquela que é especialista, e aí, Mari, graças a Deus, e aí, enfim, quando eu formei na faculdade, eu já estava o Davi nascendo, porque eu já tive outro filho logo, e aí eu fiz uma pós até a distância, porque eu não, né, com dois filhos pequenos, enfim, e na verdade, eu achava que era muito carente em pós-graduação de boa qualidade no país, e na faculdade, que eu fiz, quando eu fiz materno, eu dava algumas aulas de materno, os professores pediam para eu dar, porque eu era especialista na teologia já, e aí, eu falei assim, eu vou investir 100% nessa carreira, fiz uns cursos online, comecei a ir em muitos congressos no Brasil, fora do Brasil, durante os três primeiros anos do meu trabalho, aí eu comecei a fazer um mestrado, que era um sonho, durante os três, talvez até um pouco mais, anos do meu trabalho, todo o dinheiro que eu ganhei, foi para investir no meu conhecimento, e ir longe, estudar, e me especializar em nutrição materno-infantil, então, quando as pessoas veem assim, nossa, André é frix, é uma referência, enfim, muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o que está por trás, de toda essa trajetória, né Mari? E aí, eu queria te fazer essa pergunta, o que você acha, que é o tema da nossa live, que a pessoa precisa fazer, para ser a maior referência, na cidade dela? Bom, primeiramente, a sua história, é a segunda vez, que eu estou ouvindo, por você, e assim, eu sempre falo, meu Deus, que missão, sabe? E eu acho que é muito isso, né? A pessoa, para ser uma referência, ela realmente precisa, ter uma missão forte, ter algo a mais, não é só fazer pelo dinheiro, sabe? Porque eu vejo que quem faz pelo dinheiro, não vinga, não vai para frente, mas, é exatamente isso que eu falo, inclusive, é uma das primeiras coisas, que um aluno, quando entra nos nossos cursos, ele aprende, é o seguinte, parece contra intuitivo, mas você precisa ter um nicho, porque quem é nutricionista de todo mundo, não é nutricionista de ninguém, então, a importância de ter um nicho, é assim, é o que vai realmente falar, se o seu consultório, vai ser duradouro ou não, porque é justamente isso que você falou, que é o poder de ser a referência, eu quero ir naquela pessoa, que sabe de todos os meus problemas, né? Que realmente conhece, exatamente a minha dor, e uma coisa que eu gosto, é a do nicho da materno infantil, é que é o seguinte, dentro da materno infantil, a gente consegue trabalhar com muita coisa, tanto com a mãe, quanto com a criança, e antes da mulher ser mãe, também, né? Entrando um pouquinho na parte da fertilidade, da SOP, da endometriose, enfim, da mulher tentante, que esse é um sonho, que muita gente tem, e que paga milhares por uma inseminação, por exemplo, e a gente pode ajudar isso, através da nutrição. Claro. Então, assim, eu gosto muito desse nicho, e principalmente do poder que ele representa, como marketing, etc., e como realmente ser uma referência, porque eu vejo muito isso, ó, hoje a gente vê muito mercado para emagrecimento, e nutrição esportiva, mas não no sentido do atleta, e sim no sentido da definição corporal, do chefe, da barriga, da estética. E, assim, o emagrecimento e a esportiva, nesse caso da definição, eles sempre estão colocados muito para essa questão estética, que é uma dor que a pessoa sente, que é algo que ela sente, sim, às vezes prejudica a autoestima dela, e etc., realmente isso é uma dor, mas não tem dor maior do que uma mãe ver um filho doente, do que uma mãe ver um filho com uma alergia alimentar, que não consegue um tratamento de sucesso, e etc. Então, assim, eu percebo que no nicho da materno infantil, a gente consegue trabalhar com dores, tanto físicas, quanto emocionais, muito mais fortes do que na estética, e também a gente consegue muito trabalhar com sonho, do sonho de ser mãe, do sonho de ter um filho saudável, e etc. Então, assim, para mim, o nicho que, exatamente o que você está falando na sua história, é um nicho fundamental, né, nesse sentido de você começar ali, tudo começa ali, quando a gente fala da genética, e etc., eu fico pensando, sabe, a nutricionista que realmente, por trabalhar com a parte de, igual você está falando, da epigenética mesmo, do que a gestante vai consumir, de como que ela vai fazer para essa criança ter a melhor microbiota possível, para essa criança realmente ter a melhor saúde possível desde a barriga dela, eu acho que esse, esse é a nutricionista do futuro, sabe, que a gente tanto preza. Então, assim, para mim, o nicho da nutricionista infantil, eu até, quando eu estava falando de, ah, você ainda trabalha com emagrecimento, assim, eu ainda trabalho com emagrecimento, mas dentro dessa clínica nova, eu até estava pensando, nossa, materno infantil, eu estava pensando nisso, quem sabe, né, eu já estou pensando nisso já faz uns três meses, desde quando eu fui fazer um curso outro dia de genética, e a professora falou um pouquinho sobre essa parte da modulação, e eu falei, nossa, gente, olha que eu quero ser materno infantil. É, você anda muito comigo, pronto, já era. E quando você tiver filho, você ainda não tem filho, né? Não tenho, não tenho. Então, quando você tiver filho, isso acontece muito, às vezes a nutricionista já, porque assim, é isso que você falou, a importância da nutrição materno infantil, eu falo que, não é que a nutrição vai ser a profissão do futuro, a nutrição materno infantil vai ser a profissão do futuro, porque todo mundo está entendendo isso, né? Desde a mãe até todos os profissionais. eu falei esse final de semana no congresso de envelhecimento saudável no Rio, o congresso é de envelhecimento, eu fui falar de nutrição materno infantil, né? Vou falar no congresso de longevidade saudável em São Paulo. Então, por quê? Porque todo mundo está entendendo que ou a gente faz alguma coisa, que na verdade a gente chamou hoje de mil dias, mas são mil e cem dias. Então, você falou muito bem, porque a nutrição materno infantil, eu tenho a pós-nutrição materno infantil na FAPS, né? A gente está indo agora em março para a sexta turma, graças a Deus um sucesso, e a gente tem formado muitos bons profissionais, graças a Deus. E a nossa pós pega o pré-gestacional, toda gestação, toda infância, até adolescência. Então, por quê? Porque são muitos nichos, então é uma área, eu no meu consultório faço tudo da nutrição materno infantil, porque eu amo muito trabalhar, eu comecei a cuidar do casal, não porque eu quisesse, na verdade eu quis cuidar das crianças, só que eu entendia que eu pegava tantos casos tão absurdos de seletividade alimentar, de uma série de coisas com as crianças, que eu falei, meu Deus, eu tenho que começar a atender a gestante, porque pelo menos a próxima geração de pacientes que eu tiver vai ser uma geração de pacientes que não vão chegar do jeito que eles estão chegando. Crianças de 7, 8 anos com escatose hepática, é muito triste. E aí depois, estudando epigenética, eu comecei a ver que não adiantava também pegar só a gestante, que o ideal era eu pegar essa mulher antes de engravidar. Então hoje, eu falo com os meus alunos na pós, que assim, eu tenho até uma aula que eu dou para eles sobre isso, que assim, são os nichos, então dentro da nutrição materno infantil, você poderia fazer só, que não é só, com exclusividade, a questão do preparo do casal para engravidar. Tem nutricionistas, que a Cris Toso, por exemplo, que é professora da pós, ela trabalha com esse foco, e aí o casal dela que foi para engravidar acaba acompanhando a gestação toda, depois ela encaminha essa criança. Mas dentro da própria parte pediátrica, você pode cuidar só de seletividade alimentar, você pode cuidar só de criança que tem alergia alimentar, e aí dentro da alergia tem um monte de sub-áreas, você pode cuidar só da obesidade infantil, você pode cuidar da criança patológica, porque tem muitas patologias, a criança oncológica, por exemplo, a criança... Autismo também, né? Autismo. Tem nutricionistas hoje que trabalham exclusivamente com autismo, Então, assim, são sub-áreas, e é muito necessário que a gente tenha isso. Por isso que eu acho que quanto mais alunos a gente tiver na pós, quanto mais pessoas forem nos meetings e nos congressos, se associarem à BRAMI, mais essas áreas vão crescer. Porque hoje, gente, se todas as mães que precisam buscar, a gente não tem profissional. Eu tenho tantos alunos e sempre alguém me pede alguém numa área e eu não tenho alguém para indicar numa cidade, numa região. Então, eu acho que é isso que você falou mesmo, e vai ser, não tenho dúvida, que é a profissão do futuro. E eu queria saber de você algumas dicas, assim. Primeiro que eu queria dizer, porque eu vi alguns comentários, que tem muita gente que está buscando a nutrição maternifrativa, ou como você, que até pensa em fazer nutrição maternifrativa, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que um curso de nutrição maternifrativa, uma pós, por exemplo, que tenha boa qualidade, vale a pena até para a vida da gente. Porque se a gente pretende ter filho, é muito útil até para os nossos filhos, né? Para a gente ter filhos. E segundo, porque o mercado está aí precisando de pessoas, né? Quantas clínicas de fertilidade... Uma vez uma médica infertil e outra de Vitória falou para a Missy que ela foi num congresso, isso já tem uns três anos, num congresso internacional de fertilização, e só se falou da nutrição. E ela falou assim, Andréia, eu queria que você atendesse todos os meus pacientes, o casal, e eu só vou fazer o procedimento deles quando você falar para mim que eles estão bem nutricionalmente. Só que eu não tinha agenda para fazer isso. Eu não tinha como atender todos os pacientes dela. Eu falei para ela, eu acho que precisa disso. Só que eu não tenho como fazer isso para você, porque eu não tenho agenda para atender todos os seus pacientes. Então, assim... E aí eu indiquei para ela buscar outros profissionais, enfim. Então, tem mercado, Mari. E aí eu queria que você, dentro da sua pegada, desse dicas para as pessoas se tornarem uma referência. Então, acho que fazer um bom curso, estudar muito, e fazer uma boa pós-graduação é um caminho, claro. É. Assim, Andréia, eu gosto muito de trabalhar isso independente para qualquer... Independente do nicho. Qualquer nicho, ele deve seguir quatro pilares para você ter o seu consultório de sucesso, para você realmente ser uma referência na sua cidade. É a primeira delas. É a captação, que é fazer o marketing, a divulgação. E não só isso. Fazer também aquilo que a gente chama de conversão, que é a venda do seu trabalho. Então, sem isso, você não tem o consultório de sucesso. O segundo passo é o atendimento. E aí entra a parte técnica. Porque não adianta nada você encher, fazer marketing, gastar, sei lá, mil reais de propaganda, fazer comercial na TV Globo, às nove horas da noite. Isso, no Fantástico. Se a parte técnica não é bomba. Se simplesmente a pessoa chega lá no seu consultório e você não consegue desenvolver, não consegue desempenhar algo. Então, esse é o outro pilar, para mim, que é fundamental. É realmente um atendimento de excelência. E não só da experiência. Porque eu ensino muito a experiência premium da coisa. Mas não é só a experiência dos cinco sentidos e etc. Não, é muito mais do que isso. É ali. É sentar na cadeira mesmo, estudar e fazer a pose, participar de congresso e ler artigo. É entender que a nutrição é uma ciência que está sempre evoluindo. Gente, na época que eu me formei, o ovo era vilão, sabe? Assim, as coisas vão mudando o tempo inteiro. Então, entender isso. O terceiro pilar é o da fidelização. Então, é realmente você não só atender o cliente uma vez, duas vezes, mas sim fazer um tratamento. A gestante, ela faz o pré-natal com o gineco, mas ela também tem que fazer o pré-natal nutricional para ela ser acompanhada durante essa fase. E depois, quando ela tiver o bebê. E depois desse bebê, na introdução alimentar, como que vai ser? Então, assim, é realmente fidelizar esse cliente, acompanhar esse cliente por um bom tempo, fazendo esse passo a passo de todo o percurso que ele realmente precisa ali. Para ter a nutricionista da família, sabe? A nutricionista, a gente às vezes tem o médico da família. Então, ter o nutricionista da família. Então, esse é um pilar importantíssimo que é da fidelização. E o último pilar, que é o da gestão. Porque, afinal de contas, a gente aprende a parte técnica na academia. Na academia, eu quero dizer, faculdade, curso, etc. E a fidelização, a gente às vezes aprende, às vezes não. Isso vai depender muito. Mas se tem coisa que a gente não aprende de jeito nenhum, nessa parte da faculdade, é realmente a parte da gestão. Que é você ter planilhas, que é você ter métricas. A gente chama dos KPIs, que é realmente você ter ali indicadores que vão indicar se o seu consultório está dando frutos ou não. Está dando lucros ou não. Está dando lucros. Enfim. Então, tem toda essa parte. Para mim, são esses quatro pilares que você precisa trabalhar muito bem para ser uma referência na cidade. E é claro que a gente vai estar juntas no meeting. Que dia? 24 e 25? 23 e 24 de novembro. E lá no meeting, você vai falar justamente da captação e da fidelização do cliente, né? Exatamente. E aí, você falando... E aí, eu fiquei lembrando, porque eu tenho mães hoje no meu consultório, que eu estou acompanhando o terceiro filho. Está vendo? Então, e a materna infantil, Mari? A materna infantil ainda tem essa vantagem. Por quê? Porque você tem um cliente para a vida inteira. E, na verdade, isso é até emocionante, sabe, Mari? Eu vejo crianças. Às vezes, eu encontro com as crianças numa festinha, num restaurante. E, às vezes, assim, me emociona eu lembrar que aquela mãe foi em mim sonhando um dia em ter um filho. E aí, eu acompanhei. Aí, suplementamos. Aí, ela engravidou. Aí, foi no aleitamento materno. Depois, foi na introdução alimentar. E agora, o menino está grande. A gente, primeiro, fica se sentindo velha, mas a gente fica se sentindo muito grata. Mas, quando você faz um trabalho de qualidade, você tem um cliente fiel por muitos anos. Talvez até... Aí, você me corrija se eu estiver errado, porque eu nunca trabalhei em outra área. Talvez, até muito diferente do emagrecimento. Porque, no emagrecimento, depois que ele emagreceu, teoricamente, ele vai estar tão feliz. Ele pode manter com você. Mas, ele pode também ir em outra pessoa. O materno infantil, você tem um vínculo de fazer parte dessa história. Eu falo assim, eu me sinto parte da história dessas crianças. E, agora, de um tempo para cá, eu comprei uma Polaroid. Eu amo foto, né? Eu sou a louca das fotos, enfim. E eu comprei para os Estados Unidos uma maquininha que a gente revela a foto na hora. Então, eu faço a consulta. Aí, imprime. Aí, minha secretária tira. Aí, fala para a criança. Ainda mais se for pequenininho. Os grandinhos, eu já sabe. Mas, os pequenininhos, olha. Aí, eu falo assim. Fica olhando para esse papel, porque está branquinho. Que aqui, você vai ver um grande campeão. E a criança já fica assim. E aí, quando ela... É muito emocionante, Mário. Chega o meu arrepio. Que ele começa a ver o rostinho dele. E eu vou falando. Está vendo esse aqui? Olha. É você que é um grande campeão. Aqueles desafios que você combinou com a tia. Você vai cumprir todos. Essa foto aqui, você vai colar na porta da sua geladeira. Que você vai lembrar a primeira vez que você veio numa nutricionista. Sabe? A sensação que eu tenho, Mário. Que vai passar muitos anos. E essas crianças vão sempre se lembrar de mim quando elas forem... Porque um dia, eu fui na nutricionista e ela me ensinou isso. Isso é muito lindo. É muito gratificante, né? E assim, você estava falando de vínculo, né, Andréia? Eu acho que não é só o vínculo da questão de... Da questão da mãe estar realizando um sonho. Mas também a comida é vínculo. A comida é afetiva. A comida tem isso. Então assim, você é... Num primeiro momento, é a tia da comida, né? Que acabou ensinando ali pra ele esses hábitos novos. Enfim, acabou ensinando a comer de uma forma diferente. Então assim, eu acho que é isso que você falou mesmo. Não é um cliente por uma vez só. O emagrecimento igual. Eu trabalho com grande emagrecimento. Eu, geralmente, eu fico com um cliente um ano ou dois anos. Então assim, legal. Fico um ano ou dois anos, mas depois... Que já é muito bom, né? Tchau, entendeu? Vez ou outra, o paciente volta pra fazer um check-up. Mas isso é muito incomum. Mas é isso. A materna infantil é você ficar anos com aquela pessoa. Principalmente se você pegou exatamente onde você estava falando. Os pais. Então, os pais. Depois se tornou a gestação. Depois vai a introdução. Depois vai a pré-escolar. E assim vai. E tem uma coisa importante. Eu acho que é Alcione. O nome da moça que estava falando ali. Ela falou assim. Ah, mas as crianças... Ah, mas tem que convencer as mães que a... Não lembro agora do jeito que ela falou. Mas ela falou alguma coisa do tipo. Ah, mas as mães só querem levar no pediatra. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ó, primeiro. Essa realidade está mudando muito, né? Quando a gente... Ainda mais nesse momento, né? Que as pessoas estão fazendo muito a questão do parto humanizado. Já tem outras profissões além do médico. As pessoas estão tomando mais consciência, né? Sim. E outra coisa... O próprio médico. E outra coisa também é a gente fazer uma rede de parceiros. Então assim, é ter como parceiro o pediatra. É ter como parceiro o ginecologista. Mas isso parece muito óbvio quando a gente pensa em parceria. E aqui, justamente o que eu gosto muito de fazer, Andréa, é abrir a cabeça. É falar assim. Gente, vamos pensar. Vamos pensar. Porque assim, está todo mundo pensando no... Ai, parceiro. Ai, é o gineco e o pediatra. Mas espera aí. Vamos pensar. Vamos abrir a cabeça. Sabe? Olha que interessante, de repente, fazer parceria com as próprias domas. E a mulher, nesse momento, quando ela procura uma doma, ela já está com uma mentalidade diferente. Ela não está procurando um convênio, por exemplo. Então ali você já começa a encontrar um público que consegue pagar mais pelo seu hospital também. Então assim, a gente tem as consultoras de amamentação. Eu não sei se isso tem em todas as cidades do país. Mas aqui na minha cidade eu moro em Santos. Não é uma cidade grande. É uma cidade de 400 mil habitantes. Mas tem algumas consultoras de amamentação que vão na casa das mulheres ensinar a fazer a pega direito e tal. Então assim, encontrar onde elas estão. Porque elas podem ser grandes parceiras também. Divulgar o trabalho. Fazer eventos juntas. Fotógrafo. A gente não pensa nisso. Mas a fotógrafo é uma coisa nada a ver. Tipo, você não tem nada a ver com nutrição. Mas que tem muitos fotógrafos que fazem o ensaio da gestante. Que fazem o ensaio lá no Born, etc. Então assim, é o que eu falo. Curso de gestantes. Então, grupo de gestante. Clínica de vacinação. Então tem tanta coisa. Escola, escolinha de natação. Escolinha de futebol. Tem muita coisa que a gente pode fazer de parceria além da área da saúde. Feiras, feiras. No começo da minha carreira eu era muito convidada para ir em feiras. Ah, feira do bebê no pavilhão. Não sei do que, não sei aonde. Eu ia fazer palestra, curso de gestante. Está mudando muito, Mari. Hoje, assim. E também, eu acho que o cenário que eu peguei antes do trabalho que eu expandi, vamos dizer assim. Foi muito diferente do cenário hoje. Porque eu me lembro quando, por exemplo, eu criei o Instagram. Eu ensinei para o público leigo a importância do nutricionista materno infantil. Eu acho que isso, assim. Claro que outros profissionais fizeram isso. Mas eu entendo, assim, que eu fui muito chave nisso. Por quê? Eu tinha o meu Instagram, Andréia Friques. Só que eu comecei a descobrir o Instagram. Não era essa força toda. E aí, eu comecei a ver que as mães chegavam no consultório assim. Ah, doutor. Meu filho tem isso, então não pode comer aquilo. Eu falava, meu Deus, de onde você tirou isso? Ah, do Instagram da mãe do menino disso. Eu falei, meu Deus, será que a internet é isso? E aí, eu comecei a ouvir tanta bobagem das mães em relação à internet. E eu vi que existia aqui em Vitória uma amiga minha, uma conhecida minha, que chamava Minha Pediatra, alguma coisa assim. Não, Minha é o donto pediatra, meu primeiro pediatra, dentista, minha primeira dentista. Daí, eu falei, gente, eu vou pegar o meu Instagram e vou colocar nutricionista materno infantil, porque é o que eu sou. E vou começar a dar dicas. O que acontece hoje, Mari? Eu hoje, eu não trabalho no meu consultório mais, tanto com indicação de médicos. Eu tenho muita indicação de médicos, mas a maior indicação que eu tenho é do público que faz questão. Então, eu acho assim, a mãe hoje, ela quer ter o pediatra e ela quer ter o nutricionista materno infantil. É fato. A mãe que já tem essa visão que você falou, que já está buscando um parto humanizado, que está conectada na internet, ela pode até não ir, talvez, se não estiver na cidade dela, enfim. Mas ela busca. Eu tenho mães que vão consultar comigo, que já recebi mãe de Rondônia, eu já recebi no meu consultório em São Paulo, lá do Rio Grande do Sul. Então, por quê? Porque elas entendem. Outro dia, eu atendi uma grávida do Mato Grosso do Sul, lá no meu consultório em São Paulo. E ela... Eu falei, mas você veio só para consulta? E ela disse assim, eu... Quando eu engravidei, eu falei para o meu marido, eu vou buscar o melhor. Eu faço o melhor em todas as áreas da minha vida, para o meu filho não vai ser diferente. Eu vim aqui, o marido dela trabalha na área jurídica, cancelou a agenda, enfim, e foram lá na consulta. Então, hoje, essa coisa assim, de a mãe busca o pediatra, é óbvio que ela tem que buscar o pediatra, é importantíssimo o pediatra. O pediatra tem que ser consultado desde o pré-natal, não só depois que a criança nasce. Eu acho que o pediatra é nosso parceiro. A minha pós, desde o início, eu abri para pediatras. Então, a nossa pós é em nutrição materno-infantil, na prática clínica e óptomolecular. É para nutricionistas e pediatras. Por quê? Justamente porque eu fui muito barrada em eventos de pediatria. Toda vida eu fui, eu fiz muito congresso, muita coisa, mas sempre barrada. E eu disse, nós não vamos fazer o mesmo, porque a gente não pode mais criticar, por exemplo, um pediatra. Ah, porque ele mandou dar suquinho com três meses. A gente tem que ensinar para ele sobre alimentação, porque muitas vezes ele faz isso. Quem ainda faz, porque ainda, infelizmente, a gente vê muito isso. Porque ele não conhece, porque ele não estudou alimentação. E eu me lembro, Mari, que quando eu abri a pós para nutricionistas e pediatras, uma vez eu recebi uma mensagem no direct de uma seguidora nutricionista falando, ah, André, conversa lá na FAPS, porque é um absurdo você abrir para pediatras, a pós. Aí eu disse, olha, mas eu não preciso conversar na FAPS, porque quem abriu para pediatra fui eu. Não foi a FAPS, foi um pedido meu. Então, para eles poderiam ser de qualquer forma. E eu pedi justamente para que não acontecesse o que você falou que está acontecendo. Porque ela falou assim, que na minha cidade nenhum pediatra manda um paciente para mim. Eu falei assim, eu pedi para colocar justamente para não acontecer o que você disse que está passando. Porque o que eu vejo, Mari, é que toda vez que vai um nutre lá, dá uma aula e dá um show de aula, os pediatras ficam, meu Deus, como eu preciso trabalhar com um nutricionista. Como eu tenho que ter na minha equipe. E eu tenho alunos nas turmas que são a dupla, o pediatra mais a nutre. Fazem a pós juntos. É lindo demais isso. Eu acho que a gente tem que unir, né, Mari? Com certeza. Não dá mais para segmentar isso, para ficar de guerrinha, para ficar, você pode, vocês não, gente. Eu acho que já foi. E essa questão que você estava falando, eu sempre reforço muito isso, Andréia. A gente precisa, nós nutricionistas, precisamos estar com a voz da internet ativa. Eu vejo muita nutre se escondendo. Ah, não, não quero fazer. Ai, porque isso é coisa de blogueira. Ai, não quero ficar no Instagram. Porque, ai, isso é coisa de blogueira. Eu não tenho tempo. Se a gente não tem o tempo. Ai, não, tenho vergonha. A gente não está fazendo. E aí, acontece o que você falou. Aí, a mãe faz, passa informação errada. E acontecem N coisas absurdas, né, que a gente vê de informação passada. E peraí, né, quando a gente fala de informação absurda por emagrecimento, é uma coisa. Mas informação absurda para uma criança ou para uma gestante. Para uma gestante, é muito grave, né? Para uma casa de polícia. Então, tem repercussões muito graves, né? Exatamente. Mari, tem uma pergunta para você aí do Lucas. Aí, eu vou fazer, não sei se você viu, ele perguntou se você tem dicas. Se você tem dicas para o sucesso, para o acadêmico, para a pessoa que está fazendo a faculdade. Que dica que você daria para quem ainda está se informando nessa área, assim? Olha, eu tenho uns três posts no meu Instagram falando sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Não se esconda atrás de amigos durante a faculdade. Se você quer ser um nutricionista de sucesso na faculdade, que você tem que começar a moldar essa mente de sucesso. Então, assim, enquanto eu fazia faculdade, eu via muita gente, vai, na hora de fazer estágio, na hora de fazer o estágio mesmo, a parte clínica, né, na UBS, que a gente chama de UBS, tem várias regiões do país que é outro nome, né? UPA. E, enfim, então, assim, quando eu fazia, eu via muita amiga minha falando assim, Ah, não, atende lá, atende lá, eu vou ficar aqui só olhando, meio que enganando o professor. Então, assim, primeiramente, se você tem esse pensamento na faculdade, você não está enganando o professor. Você está se enganando. Então, você está enganando você e a sua carreira futuramente. Então, a primeira coisa é, se joga, vai fazer estágio, vai fazer estágio extracurricular, vai fazer voluntário. Se você já está aqui, se você está aqui, essa hora, isso significa que o seu coração bate mais forte por materno infantil. Então, pega essa professora que te dá aula de materno infantil e fala assim, Professora, posso passar um dia no seu consultório? Posso aprender alguma coisa? Então, assim, sabe, é realmente se envolver no que a faculdade promove para a gente. E, de repente, uma monitoria, uma iniciação científica, alguma coisa desse tipo. Mas é se jogar essa melhor hora que você tem para errar. Porque depois que você se formou, os professores não vão ficar mais ali disponíveis para você tirar dúvida. Enfim, então, eu acho que esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. É não ter medo. Ir lá e fazer enquanto você é estudante. A segunda coisa, muito cuidado em não querer ser nutricionista antes da hora. Então, é importante também respeitar o seu momento de estudante. Eu vejo muito estudante afoito. Ai, como que eu faço para ganhar dinheiro com nutrição antes de me formar? Uai, nesse caso, desculpa. Mas nesse caso, é bom esperar. Você não tem o que fazer. E vai se queimar, né? E vai se queimar, se você fizer isso. Vai se queimar. Imagina, vai começar a se formar já sem o CRN. Porque você já estava queimado do conselho. Então, assim, calma, calma. Vai fazendo estágio. Vai fazendo o que você pode nesse momento, tá? Ah, eu vejo muito estudante também já com Instagram, com algumas dicas e etc. Gente, muito cuidado nisso, tá? É claro, não é proibido você ter um Instagram. Não é proibido você ter dicas e etc. Dar dicas e etc. Mas, de forma alguma, pode ser prescrição. De forma alguma, você tem que falar coisas que realmente são encaradas como prescrição. De repente, mostrar alguma marca. Nunca faça esse tipo de coisa. E também, no seu perfil do Instagram, tem que deixar muito claro que você é estudante. Então, colocar nutricionista em formação, sete no semestre, ou estudante de nutrição. Isso tem que ficar muito claro. Porque é aquilo que eu estou falando. Conselho também, se você recebe uma denúncia. O conselho, você pode receber aí uma chamadinha antes de se formar. Ou até coisas piores antes mesmo de se formar. Pensou? Você não poder exercer a profissão porque você já se queimou antes. Então, o meu conselho é espera. Calma, profissão. Gente, a nutrição é uma ciência linda, maravilhosa. Para mim, está aí nos meus top 10 das profissões mais lindas do mundo. Mas, calma nessa hora. Porque você está em formação. E até o último minutinho da faculdade, você ainda vai ver muitas coisas que vão mudar. Muita coisa aí vai ser relevante para o seu aprendizado. E se você gosta tanto assim de matéria infantil, faz o teu TCC nessa área. Eu acho que isso vai te abrir tantas portas de conhecimento, de estudo, possibilidades, publicação em revista. Então, eu acho isso muito legal. Você já fazer um TCC na área que você quer realmente atuar. Isso. Isso que é isso aí. E uma coisa, Mari, que do mesmo jeito que eu aprendi, que eu abri desde o início, após, para pediatras também, eu abri os meus eventos para multiprofissionais. Então, o meu primeiro, segundo e agora o terceiro meeting, que vai ser em São Paulo, dia 23 e 24, são para todos os profissionais da saúde, não são só para nutricionistas. Então, é nutricionista, pediatra, fonaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, TO, dentista. Todo profissional da saúde pode fazer os meus cursos. Então, o curso da meeting, todos podem fazer e devem fazer. Porque o que acontece? Às vezes, o fono, ele precisa entender qual é a orientação do nutricionista. Então, eu estou convidando, eu quero aproveitar para falar para toda, eu vi psicólogos aí na live agora. Todos vocês são muito bem-vindos no meeting que vai acontecer agora. Por quê? Porque a gente precisa estar juntos na nutrição materno-infantil. Então, a gente precisa falar a mesma língua, né? Então, o curso é, inclusive, também para acadêmicos, Mari. Então, o Lucas, por exemplo, que foi perguntando aí, o Lucas participou, ele, desde o primeiro meeting, ele estava começando a faculdade, ele foi no primeiro meeting. Além de ser um valor mais barato para o acadêmico, eu poderia, por exemplo, o meeting passado, a gente esgotou as vagas. Todos os cursos, eventos, o congresso sempre esgotaram as vagas. E eu nunca, desde o início, vetei para acadêmico. Por exemplo, eu poderia dizer, olha, esse ano eu não vou abrir para acadêmico, eu vou abrir só para o nutricionista e para o profissional da saúde, porque ano passado a gente não teve vaga para todo mundo, então eu vou tirar os acadêmicos. Mas eu não faço isso, justamente porque eu acho que o acadêmico tem que ir. E se ele já sabe que ele ama a nutrição materno-infatil, ele tem que começar a se preparar e entender desde a graduação. E a minha pós pode entrar acadêmico do último período. Não vale o último ano, enfim, ele pode entrar se ele estiver matriculado no último período também, porque daí a pessoa já adianta um pouco. E eu queria falar um pouco, porque está tanta pergunta. Mandar um beijo para Denise Ávila, é psicóloga, é escritora, tem vários livros dessa parte materno-infantil. Denise, dá a convidada para estar com a gente no meeting. Eu queria responder um pouco sobre essa questão da pós-online. Quando o Lucas está falando que ele participou do primeiro e ele vai em todos, já está inscrito para o terceiro. Normalmente, Mari, eu não me preocupo com números. Eu nunca me preocupei com números. Eu nunca me preocupei em ter muito paciente. Nunca foi uma preocupação para mim. É claro que a gente quer ter sucesso. Mas eu nunca me preocupei no meu evento ter 1.300 pessoas, como o Congresso da Abrami teve. Eu nunca me preocupei em ter uma sala de 70 alunos na pós, como eu tenho. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas que chegarem até mim, em qualquer momento, seja no meu consultório, seja na pós, seja em qualquer lugar, que essas pessoas tenham um encontro transformador. Eu falo isso para os meus pacientes, porque às vezes o paciente fala para mim, se nós tem três meses que eu estou esperando essa consulta. Aí eu falo assim, que bom, porque o momento nosso era hoje. Era para ser agora. Porque realmente eu acredito nisso, na minha vida. Eu acredito que tem um tempo certo para todas as coisas. E eu não me preocupo em fazer uma pós-online para ter 500 alunos. Porque a minha pós é transformadora. O aluno que está lá, ele tem a vida dele transformada. E para muito melhor, seja a vida pessoal, seja a vida profissional, seja alguma coisa da vida dele que ele precisa cuidar. Então, eu não tenho o objetivo de fazer a pós-a-distância, porque eu não conseguiria fazer isso com uma aula engessada online. Então, assim, tem muita gente que fica assim, nossa, e uma outra coisa, Mari, que eu acho que é um grande diferencial. Eu escolhi fazer na FAPES, em São Paulo, porque é uma grande referência aí no Brasil e no mundo, em cursos. Porque eu tinha condição de levar as maiores referências. O professor da pós é a maior referência naquela área. O Murilo Pereira é professor da nossa pós. A Cláudia Antunes, a Priscila Maximino. A gente tem grandes referências. E eu não tenho interesse. Todo mundo fica assim, nossa, traz aqui na minha cidade a pós. Faz aqui, me fazer grupinhos de 10, 20 pessoas, porque eu não vou conseguir ter essa mesma qualidade. Porque esses professores não vão conseguir ir lá. Então, assim, eu quero que... E outra coisa que eu falo, Mari, o aluno, quando vai para a pós, ele quer ir. Ele quer ser transformado. Ele quer fazer a diferença nas vidas das pessoas. Ele deixou a família em casa. Ele fez um sacrifício financeiro. Então, essa pessoa, ela vai com uma garra, uma gana em fazer a diferença mesmo. Por quê? Porque ela lutou para ir. Ela lutou para isso. Então, a gente acaba tendo um nível de excelência de alunos também. Porque são pessoas que estão ali realmente decididas a fazer. Elas abriram mão. E as pessoas hoje, com essa coisa do online, elas estão muito mal acostumadas. É lógico que eu estou falando que, assim, nem todo mundo vai ter condição de ir mesmo, uma vez. Mas uma hora vai, luta. Trabalha dobrado. Pega dinheiro emprestado. Faz alguma coisa. Porque uma hora dá certo. Na sua hora vai dar certo. Então, eu quero deixar essa mensagem. Porque muita gente é assim, ah, vou fazer a pós online. Eu não vou fazer a pós online, como eu também não vou levar para outros lugares. Por quê? Esse meu sonho de fazer algo muito pessoal, muito diferente, muito transformador, é nesse modelo. Então, outras pessoas vão fazer de outras formas, online, enfim. Não é porque... É porque eu, do jeito que eu enxergo a coisa, eu acho que tem que ser assim. Então, o meu conselho para quem quer fazer a minha pós, o Lucas está falando aí, eu fiz várias horas extras no meu trabalho para poder conseguir ir para o meeting. E isso é verdade. E assim, Mari, os eventos, o meeting é super barato. De uma qualidade fenomenal. Só vai gente referência. A gente vai falar de assuntos que nenhum outro congresso brasileiro, nem internacional, tem. Então, a gente já faz. Eu já faço um valor muito mais acessível. Para quê? Para que as pessoas consigam chegar. Mas, mais do que isso, vai do sacrifício de cada um. Porque não tem vitória, tem luta. Eu falei para você que no início da live, que nos meus três, quatro primeiros anos de trabalho, tudo o que eu ganhava era para pagar congressos que eu ia e coisas para o meu consultório, para eu estudar, para fazer mestrado, enfim. E eu não me arrependo disso. Só que eu fui, eu ia em oito congressos, talvez, para assistir em cada uma, duas palestras de materno e infantil. Porque eu não tinha, não era especialista em esse congresso. Mas eu pagava e ia para assistir duas, três palestras. E hoje eu passo em São Paulo, que é o centro mais fácil das pessoas chegarem hoje no Brasil, dois eventos grandes para nutrição materno e infantil. E às vezes a pessoa fala assim, ah, porque eu moro aqui na minha cidade, sabe? Eu moro aqui no interior, não sei de onde. Você podia trazer seu evento aqui? Porque para mim, pegar um avião e ir em São Paulo é difícil? Aí, pá, eu penso, poxa, essa pessoa quer ser a referência na cidade dela? Ela acha difícil ir estudar comigo uma vez por mês em São Paulo? Ela quer ser o maior nome na cidade dela? Não é verdade, Mari? Você acha que eu estou falando bobagem? Não fala aí. Não, eu super concordo contigo. E eu acho que o avião, ele deixa qualquer cidade perto. Ainda mais São Paulo, né, Mari? Sim, sim, sim. Igual, onde você mora, Andréia? No Espírito Santo, né? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Pois é. Acontece com a gente a mesma coisa. Eu também não moro em São Paulo. E quando eu faço evento, eu também faço em São Paulo. Então, assim, a gente também tem que se deslocar para ir até lá. Claro! Por causa da facilidade de todo mundo, né? Que realmente acaba sendo o centro do Brasil, entre aspas, sem ser o centro, né? Porque o centro seria mais para Brasília. Mas acaba sendo a facilidade, as pontas aéreas é muito mais fácil. Você entende? Exatamente. E aí eu falo assim, ó. Esses dias uma aluna falou para mim, ai, professora, porque já é aluna da pós, eu vou pegar em dinheiro emprestado para ir para o MIT. Eu falei, pega! Porque é um investimento que você está fazendo na sua carreira. E outra coisa, Mari, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos da pós, assim, da necessidade de estar em eventos, né? As pessoas sempre falam muito comigo, assim, por exemplo, Ah, Andréia, nossa, eu sou rentino. O Vitor Sorrentino, médico. Eu atendo na clínica dele em São Paulo. Não acho Belém longe, não. Eu tenho alunos, inclusive na minha primeira turma de pós, a Carla Bona, de Belém. Eu tenho alunos do Acre na minha pós. Eu tenho um aluno na minha primeira turma que ele pegava um avião e ia até o Rio Grande do Sul, Mari. Depois ele pegava um ônibus, andava mais oito horas. E ele fez a pós toda e concluiu. É claro que eu acho que, assim, se você não tem realmente nenhuma condição, é porque não é o seu momento. Mas trabalha, investe, né? Porque às vezes a gente não tem dinheiro para isso, mas a gente tem que ir para tanta coisa, né? Às vezes a gente não pode dedicar. É um final de semana por mês, né? Então não tem essa dificuldade. Agora, as pessoas que estão falando aí, ó, Goiás, enfim, para ir no meeting, gente. O meeting são duas coisas. Uma, eu acho que vocês devem estar presencialmente, que é o que eu ia falar, o exemplo do Vitor. Porque muita gente, um dia uma pessoa falou para mim, assim, Andréia, o Vitor faz tanta propaganda do seu trabalho, é impressionante. Eu fui, teve uma amiga minha, até que eu fui na consulta com ele, ele falou tanto em você, no seu trabalho, enfim. E eu conheci o Vitor, Mari, num congresso. Eu conheci o Vitor em um congresso que nenhum de nós dois estávamos palestrando. A gente estava na feira. Eu esbarrei com ele. Ele não me conhecia. Eu esbarrei, falei para ele. Tinha um livro meu, porque eu já tinha alguns livros. Eu já carregava os livros na bolsa, porque eu já tinha essa visão das pessoas conhecerem o meu trabalho. E aí, eu dei um livro para ele. Me apresentei, como no Instituto Materno e Infotil. De lá para cá, cresceu a nossa amizade, cresceu a nossa parceria. E, realmente, ele é uma das pessoas que mais divulga o meu trabalho. Sem eu nunca ter pedido. Eu nunca pedi a ele para divulgar o meu trabalho. Eu simplesmente me apresentei. Ele conheceu a minha rede social. Ele começou a conhecer o meu trabalho. A importância desse trabalho. Viu como eu era lutadora, estudiosa, enfim. E começou a fazer reposte, indicar. Porque hoje eu acompanho o filho dele, atendo na clínica dele. Mas sabe o que eu fico pensando? Se eu estivesse fazendo igual um monte de gente. Ah, eu vou economizar esse dinheirinho da inscrição. Eu não tivesse ido. Exato. E não tivesse conhecido o Vitor. Talvez. Porque eu não acho assim. Não foi ele que determinou nada disso na minha carreira. Mas ele é um parceiro que faz muita diferença na minha carreira. Ele me apoiou muito. Sem eu nunca ter pedido. Então, as pessoas têm que entender que esse tipo de evento, às vezes, são sim a oportunidade da nossa vida. Porque quando você conhece lá uma pessoa, faz um networking. Eu já tive nos meus eventos. Uma vez uma menina falou que conheceu uma médica. Ela era nutre. Conheceu uma pediatra num dos meetings. E elas começaram a trabalhar juntas. E que fizeram... Hoje elas têm o trabalho de maior sucesso na cidade delas. E elas se conheceram no meeting. Então, eu fico pensando com essa coisa online. E aí, eu ia dizer isso. Porque esse ano, por muita insistência da Plenitude, a gente vai ter a opção do online. Então, se a pessoa mora lá no interior, não sei de onde. Vocês podem entrar, gente. Entrem a plenitude.com.br Congressos. Vocês vão achar lá o meeting. Aí tem a tabelinha com todas as inscrições. Embaixo tem o link para quem não puder ir. Que queira fazer apenas a versão online. Mas a minha dica, Mari, é assim. Vá. A gente está em tempo ainda. A virada de lote agora é dia 24. Quer dizer, está muito acessível. Vai ter uma virada de lote. Se inscreva e vá. Mas se for impossível. Ah, é aniversário do meu filho. Eu tenho a formatura do não sei quem. A minha mãe. Sei lá. Tem alguém doente. Não foi possível? Faça a versão online. A versão online vocês vão assistir. Vão receber o acesso depois de cinco dias úteis, se eu não me engano. E vão poder assistir todas as palestras. Mas eu não tenho tempo. Tá, Maia? Maia? Nutri Maia? Alguma coisa assim que ela está falando aí. Não tem um tempo determinado. Qualquer dúvida vocês falem com a plenitude. Mas vocês vão ter esse link. Como se fosse um curso online. E vocês vão poder acessar quantas vezes vocês quiserem. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é. Vá. Só não vá. Só faça apenas o online. Se realmente não for possível, você está presencialmente lá. Sim. A energia é outra, né, Andréia? Não sei. Parece que evento presencial. A gente pega alguma coisa. Pega. A vontade de mudar, de transformar o mundo. Pega. E a energia é transformadora. É essa energia que é transformadora. Mari, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que falam assim. No congresso da Abrame, no meeting. Falam, Andréia, a minha vida, eu saí de lá outra pessoa. Eu saí de lá com uma coisa diferente no meu coração. E eu tenho um depoimento, Mari, que acho que vai dar tempo ainda. Porque ainda temos uns dez minutinhos. Realmente, a energia do congresso é demais. Quem estiver presencialmente lá vai poder fazer perguntas. Porque a gente vai ter muito tempo para discussão clínica. Cada palestra. Eu vou falar de prematuridade. O Murilo Pereira vai falar sobre probiótico-terapia. A Cláudia Antunes vai falar sobre diabetes recessional. O Glauces Nascimento vai falar sobre crescimento intrauterino retardado. Qual é a ação do nutricionista? Porque tem muito nutricionista falando bobagem por aí. Suplementando mãe com coisas que não devem. O Glauces vai falar exatamente sobre isso. Vamos ter palestras sobre adolescência. Enfim. Sobre todas as áreas da vida. A Ariana vai falar sobre alergia alimentar. A Ariana é a maior referência em alergia alimentar no Brasil. Vai falar sobre alergia alimentar e aleitamento materno. Porque é uma coisa que dói muito para a gente. Às vezes a mãe chega e fala. Alguém me mandou tirar do peito porque o bebê tem alergia. Então a Ariana vai falar exatamente sobre isso. Enfim. Você vai falar de empreendedorismo. De fidelização no cliente. A gente vai ter uma área. Sabe que é uma área muito promissora dentro da nutrição materno-infatil? É a área das doenças de alta complexidade. E das nutrientes que trabalham com dieta cetogênica. A Marcela Gregório é do ambulatório da USP de dieta cetogênica. Ela tem mestrado nessa área. Por quê? Hoje a dieta cetogênica é utilizada para crianças com epilepsia farmacoresistica. Com sucesso muito grande. Alguns casos de autismo já tem saído em alguns estudos. Principalmente aqueles que cursam com epilepsias. E alguns erros inatos de metabolismo. E hoje a gente não tem no Brasil um décimo da mão de obra de nutricionista materno-infatil que a gente precisava para fazer dieta cetogênica. Porque não é qualquer pessoa que faz uma dieta cetogênica para criança. Então é uma área muito promissora para quem ama crianças. E a Marcela vai falar exatamente sobre isso lá na elite. Então eu acho que... É uma oportunidade, hein? 50 minutos. Vai ter muito tempo para a pessoa fazer pergunta, para poder discutir a clínica. Vai ser realmente imperdível. 23 e 24 de novembro. A inscrição é no site da Plenitude. Aplenitude.com.br. No final da live eu vou colocar o link para todo mundo. Se você puder, você coloca também, Mari. Vou colocar. Vou colocar lá nos stories. Quer responder alguma perguntinha que você achou aí? Ixi, deixa eu ver. Cadê, gente? As perguntas de vocês. Bom, então após eu já falei, me perguntaram aqui quando é a próxima turma da Pós. A próxima turma da Pós é em março. Vocês preencham a ficha no site da FAPES. E vocês vão receber por e-mail, chequem o spam e depois concluam. Porque a gente já tem muita gente, muita gente inscrita. E tem mais de 300 pessoas que preencheram essa ficha. Então vocês só estão matriculadas depois que vocês finalizarem a inscrição. Tá, gente? Eu vou deixar a live salva. Tem gente perguntando. Eu vou deixar salva aqui no Insta. O que mais que tem de pergunta? Nossa, o pessoal falou muito aqui. Muito bem da sua pós, inclusive. É maravilhosa a pós. Estou tentando voltar aqui. Dá para conciliar a área acadêmica com consultório? Dá. Eu fiz mestrado. Eu me especializei fazendo consultório. Fiz mestrado fazendo consultório. E sexta-feira, se Deus quiser, vou defender a minha tese de doutorado. Fazendo consultório o tempo todo. E tendo filho. Dá para fazer inclusive tendo filho. Tá, Mário? Porque eu fiz um filho pequeno. Eu tive um filho. Amamentei esse filho. E por aí vai. Dá sim, tá, gente? Estão me perguntando quando você vai ter a pós em 2021. A pós é sempre em março e setembro. A gente abre turmas. Então, a próxima turma vai ser em março de 2020. A outra em setembro de 2020. A outra em março de 2021. E assim por diante. Tem gente perguntando de... Gente, não vou levar a pós para Goiás. Já falei isso. Nem para BH, nem para o Sul. A pós é em São Paulo. Organizem-se para estar lá. Mário, eu vou te agradecendo enquanto a gente vai olhando. Se aparecer alguma outra pergunta, a gente puxa aqui. Quero agradecer muito. Não, para setembro ainda não façam as inscrições, tá, gente? Agora estão abertas as inscrições para a turma de março. Eu quero agradecer muito você estar aqui. Eu sei que também as perguntas vão ser infinitas. Então, guardem as perguntas de vocês para a Mari. Lá para o congresso, para o meeting. Que vai ser agora em novembro. Que vocês vão ter tempo de perguntar para ela pessoalmente. Então, estão todos convidados. Vai ser um evento incrível. A gente vai colocar o link aqui para vocês. E lembrem-se que até dia 24 a gente tem ainda o preço do primeiro lote. Tem muitas perguntas aí. Como identificar uma pós de qualidade? Não sei se a gente tem tempo ainda de responder, Mari. Eu acho que a gente tem uns cinco minutinhos ainda. Quem tiver algum problema, gente, vocês têm que ativar o CRN. É só mandar e-mail para lá, tá bom? Mari, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vai ser uma honra ter você no meeting. Tenho certeza que vai estar lá. Ai, eu estou aqui contando os pedos agora. E com essa programação, então, você só me deixou mais aguçada. Pois é, vai ser maravilhoso. Se você puder, fica com a gente lá o dia todo. Você vai falar no final do sábado. Sim. Mas já que você está apaixonando-se pela Média Salmata. Tio, assiste desde o início, porque vai ser muito legal. As palestras vão ser realmente de altíssimo nível. Não, e detalhe, você já me deixou com muita vontade de dar pós, né? Eu já estou aqui, nossa. Bom, se você quiser, eu garanto uma vaga para você em março, tá? Depois a gente combina, depois que acabar a live. Mas é realmente sensacional. Acho que o maior diferencial lá, Mari, que eu vi alguém perguntando como saber se é uma pós de boa qualidade, é que na maioria dos cursos que a gente vê por aí, o professor, é qualquer professor que dá aula de qualquer coisa. Às vezes o professor dá uma aula para você de gestante e ele nunca atendeu uma gestante. E na nossa pós, exatamente, esse é o diferencial. Por isso que eu faço lá nesse formato. Porque o cara que vai falar de microbioma, o Murilo, ele só estuda isso e ele pratica o que ele faz. A Cláudia Antunes trabalha com gestante há muitos anos. É mestre nisso. Mas não é só na teoria. Porque às vezes você tem um professor que tem um título na área, mas nunca atendeu o paciente. E eu acho que a grande diferencial é porque a gente alia a prática clínica e ciência e essa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que complementando isso, eu diria que para a gente escolher uma pós com qualidade é também olhar o currículo dos professores. Não o currículo só apenas o acadêmico, mas também o que ele faz na vida dele. O quanto que essa pessoa pode, de fato, agregar para o que eu quero. Exatamente. Eu não tenho dúvidas que a sua pós é uma pós de qualidade. Pela instituição, pela sua história, por tudo. Pelas pessoas envolvidas, é realmente sensacional. Graças a Deus a gente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Dos profissionais e alcançando as mães. Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço, André. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Adorei estar aqui. Adorei a energia disso daqui. Imagina ao vivo. Imagina ao vivo. Imagina ao vivo e eu recuperada. A gente se encontra 23 de novembro em São Paulo, no meeting. E todos os profissionais da saúde que estão nos acompanhando, peguem depois o link aqui e se inscrevam que vai ser sensacional. Beijo, igreja. Muito sucesso e muita luz no seu caminho, tá? Para você também. Para todo mundo aqui. Para todo mundo. Ah, vamos fazer aqui. Pessoal, tira uma foto para a gente. Dá print para a gente. Uma seguidora falou. Para o outro lado, para o outro lado. Dá um print e manda para a gente, Brasil. Dá um print pessoal, vai ser incrível. Vou deixar a calma aqui. Compartilha com todo mundo. Obrigada, Mari. Obrigada a você, André. Beijo, tchau, tchau.